Vereadores aprovam seis dos nove projetos na ordem do dia. Momento econômico prejudica contratações de temporários no comércio. Sessão Solene celebra tratado de amizade entre o Brasil e o Japão. E ainda, Câmara faz homenagem a doadores de sangue da cidade. As principais informações você confere no Notícias de Jacareí, que começa agora. Olá. Dos nove processos na ordem do dia, os vereadores aprovaram seis durante a 38ª sessão ordinária da Câmara. Entre os aprovados, dois documentos são do Executivo Municipal, sendo um projeto de lei e um veto e quatro projetos dos vereadores da Casa. Confira os detalhes no resumo da sessão. Sete dos nove processos inseridos na ordem do dia foram votados na sessão da última quarta-feira na Câmara de Jacareí. Entre eles, o plenário foi unânime ao rejeitar os vetos do prefeito a dois projetos de lei que tratavam sobre a proibição de comunicação mercadológica dirigida ao público infantil dentro de creches e escolas da rede pública, de autoria do vereador Antonelli Marmo, e sobre a criação da Semana Municipal de Trânsito, de autoria dos vereadores Fernando da Ótica Original e Ana Lino. É uma semana que vem reforçar, incentivar essa prática, é uma coisa educativa mesmo, usando as escolas, os professores, as crianças, mais importante de tudo eu acho, crianças, porque criança aprende e passa isso para os adultos e os adultos. Infelizmente veio o veto. Gostei da votação dos vereadores, foi unânime, vamos assim, derrubamos o veto, porque todo mundo sabe da importância desse projeto. Segundo o Fernando, a decisão do plenário em rejeitar o veto foi acertada. Na verdade, eu acho que a decisão do plenário foi uma decisão bacana, porque o plenário mostrou que é a favor da família. Como eu falei, hoje o Jacarei tem muitos acidentes de trânsito, e inclusive números na faixa de pedestre. Se nós tivéssemos essa ação por parte do prefeito, e reforço, ele diz que essa situação, esse projeto vai de contra os interesses públicos. Então, quer dizer, eu, olha, eu vou, confesso para você, eu estou perplexo com a situação do veto dele. Então, e quero parabenizar os nobres vereadores que votaram favorável a esse projeto de minha autoria e da vereadora Ana Lina. Antonelli também comemorou a decisão da casa em manter sua lei e argumentou que a intenção é preservar pais e alunos em relação ao apelo publicitário para o consumo. Fiquei bem contente, até porque o projeto foi aprovado por unanimidade e ter a coerência dos nobres pares na derrubar o veto. Apesar que quando o executivo enviou, colocou o veto dizendo que não era uma iniciativa do vereador, nós mostramos o quê? Que tem várias cidades que foram realizadas pelo vereador, cidades que a lei estão, que estão em pauta, que já estão, já funcionando a lei, né, que já foram sancionadas. E mostra que a coerência dos vereadores de Acarei em preservar a criança, a preocupação dos vereadores com a família.